E aí galera, Marcos Motos partindo agora, ó, mais uma entrega Uma entrega aqui em Poá, cidadezinha aqui do lado de Suzana Entrega da Xineray Jet 125 A moto 125, zero quilômetro, mais barata do Brasil E o modelo que eu mais vendo aqui na loja Marcos Motos Galera, essa entrega é surpresa Aqui é um presente, hein? Um amigo, tá dando de presente pra um amigo Que legal, hein? Que bacana Que Deus abençoe esse amigo, hein? Aos dois amigos, que aí é uma amizade, hein? Aí é uma moto zero E a segunda que ele compra aqui com o Marcos Motos Então bora lá, quer comprar a sua, só chama aí, ó 1196874788 Vamos ver a surpresa? É surpresa mesmo, é Marcos Motos E aí? É surpresa mesmo, é? É surpresa mesmo, é? É surpresa mesmo, é? E aí? Não, você tá doida, né, velho Você é doida, né? Olha, velho Tá do bom, velho Você é doidinho, velho Você vai secar essas canelas, não? Não vai secar as canelas, não Não vai secar as canelas, não Cê é doida, né? Que surpresa, hein, senhor Rodilei Parabéns, meu amigo Muitas felicidades Deus abençoe Sucesso aí com sua nova Xinerai É show, papai Fé no pai sempre Fé no soi Fé no giro